Minha avó de R1 na garupa Tá de pulo do gato, na caruma absurda Falou que o asilo virou o cabaré A minha avó tá louca, comprou uma Santa Fé E meu vovô, ouvindo Felipe Boladão Quero do bordo Tô randa do boldim, bebendo uísque Xandó Comprou uma hornete, tava de Juliette Pegou a Sabrina Sato, levou pra dar um jet E o Bob Marley, colou no estilo de patrão Com um cordão de ouro e o tênis de um barão E o Biladem dava com as mina E o Neymar tava jogando no Corinthians Aí o Neymar, protegeu, fez o brilho Que lance do Neymar, que bolaço! É do, 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 é Leque, leque, dançando em cima do poste É do verdinho, esse é do bom Te deixa doidão, vendo até bicho papão Que brisa é essa, que bateu forte Vendo os leque, leque, dançando em cima do poste Vendo os leque, leque, dançando em cima do poste Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que tu vai ver